É hora da gente falar sobre comunicação no agronegócio e marketing nesse setor. O nosso entrevistado é o Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigada pela sua participação. Nós aqui agradecemos ao convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês falando sobre marketing e comunicação. Tema importante porque há muito o que levar de informação para a sociedade. Há muito ainda o que ser desmistificado, né Ricardo? É verdade. Nós temos que fazer um trabalho consistente de comunicação. Nós temos que contar as boas histórias do agro. Nós costumamos dizer que quando nós não contamos as nossas histórias, alguém o fará da forma com que achar mais conveniente. E nesse contexto, conta para a gente o que é a marca agro do Brasil. Eu sei que tem um pouco desse propósito, né? Tem sim. O projeto marca agro do Brasil será a maior iniciativa para a construção da marca do setor, do posicionamento do setor. Ela nasceu a partir de uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro. Esse estudo nos trouxe muito conhecimento e muitas informações e está dando o drive do planejamento do projeto. E o que vocês detectaram nessa pesquisa? O que pensa o brasileiro sobre o agronegócio? Muito bem. Nos trouxe muitas informações e eu vou compartilhar três delas com vocês. A primeira é que sete a cada dez brasileiros têm uma posição positiva em relação ao agro. Ou seja, sete a cada dez é favorável ao agro. A segunda boa informação é que o agro é o segundo setor mais admirado pelo brasileiro. Ele só perde para o setor da saúde e isso tem uma explicação. Nós acabamos de sair de uma pandemia e o setor da saúde fez um excelente trabalho. Nos ajudou a passar por esse momento tão turbulento. E a terceira informação é que aqueles 30%, ou seja, três a cada dez brasileiros, se declaram desfavoráveis ao agro. E o grande sinal de alerta é que 51% desses 30% tem entre 15 e 29 anos. Ou seja, são os nossos jovens hoje que declaram ser desfavoráveis e que amanhã serão os líderes. Serão os nossos líderes e os grandes consumidores. Portanto, nós precisamos fazer um trabalho, já passou da hora, inclusive, de posicionar, de conquistar essa população que se diz desfavorável ao setor que hoje representa a locomotiva da economia. A gente vai trabalhar para isso. Que outras percepções esse estudo trouxe, presidente? Nos trouxe, por exemplo, que muito provavelmente essa posição desfavorável é resultado de três fatores que estão conjugados, que estão juntos. O primeiro são informações enviesadas, informações incorretas, que é propagada principalmente pelas redes sociais. O segundo fator é a distância social. O que é a distância social? Eu não tenho um amigo, eu não tenho um parente que trabalhe no agro ou tenha relação com o agro. Acha que o leite vem da caixinha do supermercado. Inclusive, nós, em pesquisas, isso não é uma brincadeira, isso é verdade. Nas pesquisas, nós fizemos com mães e crianças e eles nos diziam que o leite vinha do supermercado. Quando nós apertávamos um pouquinho, elas diziam que vinha da indústria. E raramente nos diziam que vinha do produtor. Portanto, é algo que parece óbvio, mas que a gente precisa efetivamente esclarecer. E começa com as crianças, inclusive, a gente que acompanha mais o setor de perto, houve até casos de materiais escolares, material divulgado nas escolas com informações erradas também, sobre o agronegócio, apontando o agro como grande desmatador, como grande responsável pelo aquecimento global, entre outras informações. Então, isso tem que ser revisto até nos materiais que chegam nas escolas. Exatamente. Há um movimento que nós apoiamos, inclusive, chamado de Olho no Material Escolar, que tem feito um excelente trabalho e nós temos apoiado e vamos apoiar. E que também as crianças, os estudantes e os professores serão alvo de ações pensadas no projeto Marca Água do Brasil. Nós precisamos trabalhar esta base no sentido de, daqui a uma década, por exemplo, mudarmos essa posição. É justamente perguntar em quanto tempo. É um trabalho árduo. A gente vê que hoje as pessoas estão até mais interessadas, depois da pandemia, que o agro se sobressaiu, cresceu. As pessoas estão pesquisando um pouco mais. Então, em uma década, talvez, a gente tenha uma imagem melhor, digamos assim, do agronegócio perante as pessoas. O trabalho é grande. O que a gente precisa fazer? O trabalho é grande. O que nós precisamos fazer é, como dizem no campo, capinar. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos pensar como os produtores pensam. Nós vamos plantar, vamos trabalhar e, daqui a alguns anos, nós vamos colher esses frutos. Nós precisamos ser persistentes. E, a partir de bases científicas, de informações com base científica, trabalhar essa narrativa. Construir a narrativa do setor de forma correta e, mais do que isso, todos a uma só voz. Quer dizer, uma única narrativa, unindo toda a cadeia produtiva. É isso que nós precisamos. Quais são os próximos passos, então, para o lançamento da marca? Nós finalizaremos o projeto, a parte do planejamento, em algumas semanas. Na sequência, nós entramos com a fase de captação de recursos, porque precisaremos de recursos. E, esse projeto, ele tem uma diferença que terá a participação dos produtores. Os produtores serão convidados a participarem e contribuírem, para podermos, de fato, termos um projeto robusto. E, a próxima fase, depois da captação, é, efetivamente, a implementação que está prevista para o primeiro trimestre de 2024. Está certo, presidente. E, quem trabalha com comunicação, aliás, todos que estão nesse mundo, que é o agronegócio, nesse universo, o que tem em mente, quando se comunica, também, com o público urbano? Seja para o público urbano ou para o produtor, tem em mente que é a simplicidade da comunicação. Quanto mais simples, quanto mais amistosa for a comunicação, mais efetiva ela será, mais resultados ela trará. Uma comunicação amistosa também seria evitar embates, talvez, que, eventualmente, a gente vê surgindo aí nas redes sociais, também, e outros canais de comunicação? Sim. A pesquisa, a pesquisa Percepções sobre o Agro, que pensa o brasileiro, nos trouxe essa informação. O brasileiro, ele não quer embate, ele quer diálogo. Então, nós precisamos dialogar, precisamos conversar. E, por muito tempo, o agro não se comunicou, né? Exato. Nós investimos muito, o setor investiu muito em tecnologia, em informação. Demos grandes passos na questão da sustentabilidade, mas nós renegamos a questão da comunicação. E, como diria o velho guerreiro, quem não se comunica, se tumbica. Tá certo. Ricardo, muito obrigada. A gente segue acompanhando, então, o lançamento da marca do Agro. Nós é que agradecemos e convidamos vocês a participar. E nós vamos precisar de todo o apoio. E o apoio de uma emissora como o SBT é, sem dúvida, importante num projeto como esse. Com certeza. Informar o nosso telespectador sobre esse grande setor, né? Que é o pilar da nossa economia, é o propósito do SBT Agro. Muito obrigada, presidente. Nós é que agradecemos. Até mais. E você continue de olho no SBT Agro, direto da Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Música Música Legenda Adriana Zanotto